Na aventura de hoje, iremos sobreviver na ilha do ar que acende de... E eu nasci com um pequeno filhote tiranossauro Wreckers. Mas um exército de giganotossauros apareceu e atacou a minha família. E o meu pai e a minha mãe deram a vida para me fugir. E como eu era um pequeno filhote sozinho e abandonado, eu tive que enfrentar grandes perigos e grandes desafios. Mas eu tive uma visão de um ancestral antigo meu, falando que eu consigo. Então eu descobri que tinha um poder interior. E será que eu irei conseguir sobreviver nessa ilha perigosa? E será que eu irei conseguir vingar a minha franquia? Mas uma coisa que eu falo para vocês, grandes aventuras e desafios teremos. E tudo isso e muito mais em apenas 25 minutos. E nesse vídeo, todos os dinossauros e animais sabem falar. É... Eu não sei como eu posso falar isso para vocês. Já era para mim ter gravado esse vídeo faz mais de duas horas. Mas eu não consigo gravar, sabem por quê? Olha o que o Wreckers fez comigo. Oi! Sai! Olha o Wreckers! Olha isso! Olha isso! Ele disse para me pegar uma lata para ele, mas ele encheu a lata de cola. Sim, sim, sim. É... É... Agora eu não consigo colocar a mão no teclado. Você é muito burro. Wreckers, eu fui fazer um favor para você. Eu fui pegar uma lata para você e olha agora. Eu não consigo mais gravar. Isso tudo, Richard, foi um plano. Porque se você não conseguir gravar, o novo dono do canal sou eu. Wreckers, o meu plano deu certo. Então licença, que agora eu vou gravar. Eu sou o novo dono. É... Que papo é, Rex? Isso tudo é para você virar dono do canal? Eu vou dar um jeito de tirar essa lata da minha mão. Mas eu não vou deixar ele virar dono, não. Que isso? Ah... Mas vamos lá, vamos lá, hein? Um, dois, três e... Não é sério, olha isso. Tá doendo muito. Tá doendo muito. Olha como a cola tá... Tá doendo, tá doendo muito. Mas eu não vou deixar o Wreck ser dono do canal. Então vamos lá, hein? Ai... É um... É dois, é três e... Olha isso! Sai, cola, sai! Mas pelo menos... Consegui tirar a lata da mão. É, e nem doeu a pancada na cabeça, não. Que isso aí? E que isso? Chupa, sai! Ai, ai, ai. E minha mão ficou tudo bem, não se preocupem. Mas o Rex vai ver, eu vou colar ele na parede. Ai, minha cabeça. Mas por incrível que pareça, vocês sabem filhote de quem que eu serei hoje? Eu vou mostrar para vocês. Eu serei filhote de... Rex! É. Ele tá de ponta cabeça. Porque ele tá desmaiado por causa da latada. Mas... É, mas... Vocês entendem, né? É... Hoje eu vou ser filhote de Rex. Mas não um Rex desmaiado, um Rex acordado. Que isso aí? É... Eu tô com medo porque quando ele acordar ele vai me morder. Será que dá tempo de eu mudar de casa? Eu vou gravar esse vídeo e vou me mudar. Que isso? Olha isso, minha mão tá colando ainda, ó. E ficou uns pedaços da cola. Olha, agora tem um super poder. Vocês estão vendo esse celular? Olha isso. O Rex me deu um super poder. Sou homem cola. Quebrou o celular. E aqui... Estamos nós. É, eu ainda estou no ovo. E pelo que vocês perceberam, hoje não vamos jogar o Ark Survival. Hoje vamos jogar o Ark mais realista que existe. Nada mais e nada menos que o Ark Ascended. E pelo que eu estou vendo, ali está minha mãe. E aqui está meu pai. Olhem o tamanho dele. Só de ver meu pai e minha mãe, eu tenho certeza que eu vou ser um filhote educado. Eu não quero deixar meu pai bravo não, Casey. E vocês também. Não deixe sua mãe nem seu pai bravo, Casey. Temos que ser sempre educados. Porque se formos uns filhos educados, os nossos pais vão ter muito orgulho da gente, Casey. E eu tive sorte. É porque pelo que parece, o meu pai é um mega tiranossauro Rex. E minha mãe também, ela parece que tem algum tipo de poder especial. Porque aquela cor de tiranossauro Rex não é normal. Então significa que eu tive sorte da família. Que é isso? Já nascido de uma família dos dinossauros mais fortes do Ark. Que é isso, hein? Então, eu acho que eu vou ser um filhote bem seguro. É. É, mas eu não sei se eles vencem desse rugido aí, não. Você consegue vencer, né, pai? Tô tremendo de medo, olha. Que papo é esse, hein? E você, mãe? Você consegue, né? Eu acho que ela tá rindo da minha pergunta. Foi uma pergunta muito idiota, né? É sim. É. Se essa criatura que eu vou de ouvir pra cá, não vamos sobreviver. Podemos ser filhotes dos dinossauros mais fortes do Ark. Mas não somos filhotes do Kaiju mais forte, né? É. Entre um dinossauro e um Kaiju, o Kaiju sempre vai ganhar. E opa, o ovo está rachando. Então significa que eu vou nascer. E comente aí. Eu vou nascer parecido com o meu pai ou com a minha mãe? Eu acho que eu vou nascer uma mistura dos dois. Mas comente aí. E também comentem. Vocês parecem mais com o seu pai ou com a sua mãe? Ou com o seu avô, não é verdade? Olha, eu sou parecido mais com a minha mãe. E você? É mais parecido com quem da sua família? E o ovo está rachando e... Espera aí. Parece que está saindo uma luz do ovo. Mas é uma luz verde. Isso não é normal. Espera aí. E a tela está clareando. Agora vamos descobrir o que parecemos. A luz verde está baixando, está baixando e... Nasce! Espera aí. É. É, pera aí. Eu não pareço nenhum dos dois. É isso aí. O que, filhote? O que foi, pai? É, e pelo visto os dinossauros vão saber falar. Eu não acredito. É, você não acredita em quê, pai? Que é isso, hein? Você nasceu igualzinho com o meu pai. Ah, então pelo visto eu pareço o meu avô. O meu... O pai do meu pai. Que é isso, hein? Mas o meu pai não era apenas um mega tiranossauro. Como assim, pai? A minha mãe era uma tiranossauro rex. Mas o meu pai tinha a mesma cor que você. Mas ele não era um rex. O que seu pai era? O meu pai era uma das criaturas mais antigas e poderosas desse planeta. Uma das primeiras criaturas a nascer. Ele era... Tóxico Kaiju. Mas era um tóxico Kaiju? Mas que espécie ele era, pai? Ele era conhecido como... O Largarto Gigante. O Largarto Gigante? Eu só conheço um Largarto Gigante. E esse é o Godzilla. O nome é Godzilla, pai. Não sei. Nunca chamaram ele assim. Ah, tem a chance dele ser o Godzilla, não é verdade? Ou Largarto Gigante. Pra vocês... Eu não sei se vocês conhecem o Godzilla. Mas e você? Que que que? Vocês assistem o meu canal e não sabem quem é o Godzilla. Que é isso, hein? Mas se você não sabe, eu tô aqui pra ensinar. Que é isso também? Que é isso? Fazer me chamar de Professor de Kaiju. Tá mais para o Professor Burro. Você acordou? Sim, mas eu não me lembro de nada. Ah, é que... É, é, é... Você tava com sono. Aí você... Dormiu do nada. Você dormiu. Comentem aí. Aconteceu isso mesmo? Porque se eu descobrir que ele está mentindo, no próximo vídeo, eu morro muito bem. E que... Que papel... Que papel... Que papel é, Sérrex? Eu tô aqui ensinando pra vocês o que é Godzilla. E vocês ainda vão contar pro Rick. Mas agora deixa eu falar pra vocês. O Godzilla, para quem não conhece, é esse aqui. Ele é conhecido como Largarto Gigante. Sim, ele é um Largarto Gigante. Então esse Largarto Gigante que ele está falando, não significa que é uma Largatixa grande. Pode ser o Godzilla, não é verdade? Então, será que o meu avô era o Godzilla? E se eu nascer da cor dele? Será que eu tenho a chance de me tornar o Godzilla? Comentem aí. Vocês acham que eu tenho a chance de me tornar um Godzilla? Ou será que eu vou ser um Tiranossauro Rex com poderes? Mas vamos descobrir ao decorrer desse vídeo, não é verdade? O quê? Você é um Rex? Eu sou, por quê? Finalmente jogando com um Dinossauro Bonito. Mas peraí, esse Rex aí é diferente. Peraí aqui, gente. Ele parece o Largarto Gigante. Você quis dizer Godzilla? Não, eu quis dizer Largarto Gigante. Mas ele é um Rex. Mas ele tem a cor do Largarto Gigante. Godzilla, né? Largarto Gigante. É Godzilla, Rex. Largarto Gigante. Godzilla. Largarto Gigante. Largarto Gigante. Godzilla. Então tá bom, então. Ele cola a minha mão e me morde ainda. O que é isso? Opa. Peraí. Que passos são esses? Pai? Que passos são esses? Ah não, filhote. Eles voltaram. Eles quem, pai? Não importa, filhote. Se esconde agora. Ah não, pai. Mas quem tá vindo pra cá? Escute o seu pai e se esconde. Tá bom, pai. Tá bom. Vou me esconder. Calma, calma, calma. Eu tenho as perninhas meio curtas. Pode ser que demore um pouco. O que é isso, hein? Vai rápido, filhote. Eu tô tentando, pai. Mas minhas pernas são muito curtas. O que é isso, hein? Pra você é fácil, pai. Um passo seu equivale a uns mil passos meus. O que é isso, hein? Mas vou me esconder bem aqui nessa moitinha aqui. Vocês estão vendo? Aqui, ó. Vou me esconder bem aqui no meio. Eu sou meio verde. Então, seja lá o que tá vindo. Não vai conseguir me chegar aqui. Ah não, parceira. Eles chegaram. Vocês já perderam uma vez para mim. Vocês querem perder de novo? Eu sei que iria perder para você de novo. Mas quem disse que não trouxemos reforços. Você trouxe apenas um de reforço e pensou que iria me vencer? Calma, você é muito apressado. Meu Deus, o meu pai está cercado por giganotossauros. Pai, corre, pai, corre. Vamos conhecer. Fica quieto, filho. Sai daqui. Filho, acabem com eles e não deixem de ter vindo. Parceira, pelo nosso filhote, vamos acabar com eles. Mãe, pai, não, não. Corre, Richard, corre. Eu não posso fazer nada desse tamanho. Tudo que eu posso fazer é fugir. Ah não, minha família. Eu odeio giganotossauros, Richard. Promete para mim, Richard. Promete para mim que você vai caçar eles e vingar esses giganotossauros, Rex. Eu não consigo agora, Rex, mas eu prometo. Eu irei caçar, crescer, ficar forte e irei vingar. A minha família. Vocês confiam que eu irei conseguir vingar a minha família? Comente aí. Nossa, eu só consigo ouvir os sons da batalha. Olha isso. Eles foram covardes. Eles foram covardes. Quatro deles se juntaram para atacar o meu pai e a minha mãe. Meu Deus, mas meu pai é guerreiro. Olha isso. Ah não. Acabaram de caçar o meu pai. Eles me escutaram falando. Com certeza eles vão vir atrás de mim. Eu preciso me esconder o mais rápido possível. Se esconde, Richard. Se esconde, se esconde, se esconde. Eu tenho certeza que eles vão vir atrás de mim. Eu sou apenas um filhote. Mas eu nasci igual o meu vô. E o meu vô era o Largarto Gigante. Ou melhor. O Godzilla. Eu acho que ele era o Godzilla. Vamos descobrir apenas se eu sobreviver e conseguir evoluir, não é verdade? Mas eu nem sei se eu vou evoluir. Mas tá. Vamos só apenas fugir daqui. Vamos fugir. Ah não. Olha eles lá. Eles devem estar se alimentando. Ah, não acredito. Minha família. Mas eles vão pagar caro. Eu irei me vingar. Mas uma coisa. Eu falo para vocês. Mas esse ar que acende é muito bonito. Mas depois vemos a paisagem. Vamos atrás de crescermos, ficar fortes para nos vingar. Opa. Eu ouvi um rugido vindo dessa floresta. Quem está aí? Fale agora. Ô Kali, você fala sempre. Tô brincando, Casey. Eu não podia perder essa piada. Não entendi. Quando você casar, você vai entender. Por que? Você já casou? É, não. Ué. Então, não preciso casar para entender. Você pode me explicar. Explicar a piada não tem graça. Explica o Timurdo. Mas para você eu explico o que é isso, hein? É que quando as pessoas estão casando, quem está casando ele, seja pastor, padre, fale. Fale agora ou Kali se para sempre, entendeu? Essa foi a piada. Você estraga a piada. Te mordiu porque foi sem graça. O Rex sempre estraga minhas piadas. Ele sempre atrapalha. Ele cola a minha mão. Eu não aguento mais ser dinossauro. Mas agora voltando para o foco. O que será que rugiu dentro dessa floresta? É, acabou de aparecer um alossauro na minha frente. É, oi, seu alossauro. Você não caçaria um pequeno e frágil filhote, né? É claro. É, então eu acho que estou lascado. Richard, você tem que sobreviver para vingar os seus pais. Se você for caçado, você nunca irá vingar a sua família, Richard. Essa é a sua única chance. Sobreviva e vire sua família. Verdade, eu preciso sobreviver. Eu preciso ir em frente. Eu não posso ser caçado. É, 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 é... Mas o que foi isso? Você realmente tem o sangue da Largatixa Gigante. Papo, esse Largatixa é gigante, Rex. É Largato Gigante. Mas, realmente, eu tenho o sangue dele. Saiu um poder tóxico da gente. Então, eu tenho chances de vingar a minha família E olhem isso mesmo, a gente sendo filhote Já derrotamos um dinossauro gigante Vamos aproveitar e nos alimentar Alimento Nos alimentamos, que isso? E agora já estamos de pança cheia Já é o primeiro passo para crescermos e evoluirmos Meu Deus, mas espera aí Que luz é essa sendo meu dinossauro? Espera aí, vocês estão vendo algo? Que estranho, o que é isso? Será que sou eu? Você consegue, meu neto Espera aí, vocês viram isso? Eu não estou ficando doido não Mas na tela está clareando E será que eu evoluí? É, eu apenas cresci Mas vocês viram aquilo? Parecia ser um Godzilla E ele falou para mim Você consegue, meu neto Ele me chamou de neto E eu consigo o que? Será que ele estava se referindo A conseguir vingar a minha família? Eu não queria falar nada não Mas parece que o Ark Ascended É mais emocionante que o Ark Survival Comente aí, qual dos dois vocês preferem? Ark Ascended e o Ark Survival Evolved Mas Por enquanto parece que esse Ark Ascended Está sendo mais emocionante que o Survival E olha que lá vivemos grandes aventuras Que é isso, hein? Mas agora eu estou com muita sede E eu preciso beber água, não é verdade? Não basta apenas se alimentar Temos que beber água Porque água é muito bom e faz muito bem com saúde Vocês já beberam água aí? Que é isso, hein? Bebam água junto com o dinossauro Que é isso? Vamos lá E se você bebeu água junto com o dinossauro Comente aí É E meu copo de água sumiu Cadê o copo de água? Cadê meu copo de água? Eu bebi Então cadê o copo? Eu comi É você comer meu copo? Esse Rex fica comendo tudo É o controle É o copo É o chinelo Parece até um cachorro Vocês tem algum cachorro que fica comendo Filho, chinelo e essas coisas? Comente aí Que isso? É Eu gostava tanto daquele copo Tá, mas agora vamos continuar a nossa viagem Porque se quisermos crescer e evoluir Temos que caçar cada vez mais coisas Para nos tornar cada vez mais fortes E eu sinto que dentro dessa floresta Terá grandes predadores É Mas não somos um filhote qualquer Somos um filhote de Godzilla Não, somos um filhote de Rex Mas temos poder de Godzilla Mas vocês entenderam o que é isso? Então vamos pra lá Vamos dentro dessa floresta Ver se encontramos alimento Porque precisamos crescer e evoluir Para vingar A minha família Meu Deus Essa floresta é muito densa Até eu que sou um filhote Olha É apertado para passar nos lugares Opa, deixa eu tentar passar pelo canto Aí eu tô batendo meu coco nas árvores e tudo Licença árvores Licença árvores Tô passando Filhotinho tá passando Nossa, tô derrubando todas as árvores Mas tô passando Que isso hein Licença dona árvore Licença Eu preciso achar alimento Mas comigo fazendo esse tanto de barulho Os predadores que vivem aqui na floresta Vão me encontrar primeiro, não é verdade? É, então tá um pouco arriscado Vou parar de fazer tanto barulho assim Então eu vou tentar não derrubar nenhuma árvore Porque se eu ficar derrubando árvore Os predadores vão me escutar Opa Parece que cheguei no pântano Mas o pântano não é uma boa ideia eu ficar Porque o pântano tem criaturas muito perigosas Mas também o pântano é uma boa fonte de alimento, não é verdade? É, eu não sei Tá, mas eu vou me arriscar Eu vou entrar dentro dessa água E deixa eu ver Se eu encontro alguma coisa Para me alimentar Estou na água do pântano É até difícil andar aqui E eu não vou mentir pra vocês Eu estou com medo O que é isso? Minha tela tá ficando vermelha Tem alguma coisa me mordendo Meu Deus É um crocodilo me mordendo Sai daqui Sai daqui Corre Eu estou sendo cercado Com o crocodilo do pântano Ai, minha tela está ficando vermelha Ai, ai, ai Eu não tô vendo o que tá acontecendo Socorro Socorro Minha tela tá ficando muito vermelha A gente corre Corre Meu Deus Ai, meu Deus Ford Não Meu Deus Meu Deus Ai Nossa, eu consegui derrotar Ai, mas ainda tem algum me atacando Derrotei e me alimentei Meu Deus Eu consegui derrotá-los Olha isso Deixa eu aproveitar e me alimentar Porque eu preciso de alimento Nossa, mas minha tela está muito vermelha Mas deixa eu ir me alimentando Parece que vários me atacaram E eu não tava conseguindo ver nada Esse é o pior A gente não vê o ataque Isso que é o ruim do pântano Nossa, deixa eu aproveitar e sair daqui Meu Deus Eu tenho que sair do pântano Porque eu não consigo enxergar direito Opa Porque eu parei Meu Deus Eu cresci Estou do tamanho De um Tiranossauro X A tanto Então deixa eu sair logo Dessa floresta Finalmente Estou saindo desse pântano Após muito tempo andando Já começou até a chover Mas eu estou perto Da onde minha família foi caçada E nesse clima de chuva E de tensão Eu estou a caminho Da vingança Eu ainda não evoluí Mas já se passou muito tempo Que eu estou andando E eu não evoluí até agora Então mesmo sem evoluir Eu irei enfrentar aqueles giganotossauros E irei vingar A minha mãe E o meu pai Eu estou decidido A fazer isso Mas eu não vou me vingar Apenas por vingança Eu irei me vingar Para eles nunca mais Machucarem a família De ninguém E eu encontrei eles E pelo que parece Eles já estavam Me esperando Vocês Caçaram A minha família Vocês vão pagar o preço Até que você Demorou a voltar Vingote Eu vi Você fugindo Mas eu desisti De ir atrás de você E eu tenho uma batalha justa Com você sendo adulto Para provar A todos Que eu não sou um covarde Não é porque você me poupou Que você não é um covarde Você perdeu Para o meu pai na luta E chamou Esse exército Para enfrentá-lo Você foi um covarde Mas agora Você não sabe de nada Eu não sou um filhote normal E eu vou mostrar para vocês Uma coisinha Que eu herdei Do meu avô Mas o que é isso? Pinhote Você achou mesmo Que eu já não sabia Que você era diferente? Eu senti o poder Vindo de você Mas Quando eu me alimentei Da carne do seu pai Eu peguei uma vantagem Que ele tinha Que é Uma super vendagem E eu só consegui vencê-lo Porque o meu amigo Tem os dentes Mais afiados Do mundo Com esses dentes Ele conseguiu Atravessar o escudo Natural do seu pai E eu peguei Esse escudo natural Para mim Então E eu peguei um filhote Que a velha Grossa demais Para você poder me derrotar Agora é a vez Do meu ataque E vocês fiquem aí Para eu acabar com ele Sozinho Ai 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 Como pode? Como você pode ser Tão forte assim? Minha tela já está vermelha Não, não, não Não Isso não Para Você caçou A minha família Você consegue Meu neto Mas espera aí Meu avô disse Que eu consigo Então eu consigo Você não vai me vencer Porque eu não sou Apenas um tiranossaru rex Que gospe Poder tóxico Eu sou o neto Do lagarto Gigante Acho que até que veio O meu teclado Mas eu estou evoluindo Espera aí Vocês estão vendo algo De novo no meio da luz? Será que é meu avô Querendo falar comigo? Espera aí A luz está abaixando Espera aí Esse é meu avô? Não Esse sou eu Eu Envoluí Para o lagarto gigante Ou melhor Vou dizer Não foi você que disse Que não era covarde Mas essa acertitude sua Me pareceu Muito covarde Agora Eu vou acabar com você E seu grupo Para que vocês Nunca mais Destruam Nenhuma família Toma Meu poder Esse já foi Faltam vocês Toma E apenas sobrou Você Não é verdade Mas você Eu não vou caçar Fuja E fale para os outros Nunca mais caçar Nenhuma família Suma da minha frente E vencemos E eu tenho certeza Que os giganotossauros Do Ark Nunca mais vão destruir Nenhuma família Porque esse que fugiu Com certeza Ele vai avisar aos outros Parabéns Richard Você conseguiu Obrigado Reclis E é bom Ter pelo menos um vídeo Que você torce por mim E por que ele me mordeu Foi só para você Não perder o costume E o que vocês acharam Desse vídeo Comentem aí Vocês querem mais vídeos De Ark Ascended No canal E qual jogo Vocês acham mais épico Ark Survival of it Ou Ark Ascended Mas espera aí Você está assistindo o vídeo Até agora E ainda não se inscreveu Se inscreva aí E caso já for inscrito Não se esqueça do like Mas agora Fica com esses próximos vídeos Épicos do canal Fui E ainda não se esqueça do like